Ó, tô com essa camiseta aqui, ela é uma gola simples, uma gola V que a gente fala, né? E aí, ó, esses aqui é uma produção que a gente vai ter que entregar. Só que eu preciso preparar, tá? Essas golas aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é camiseta. Só que eu preciso preparar essa gola aqui. Essa gola aqui é o tecido diferente do tecido da camiseta. Olha só como que eu faço, vem ver. Ó, aqui, ó, aqui eu já tenho tecido pré-cortado. Então, esse tecido, ele é tubular, tá? Ele tem uma largura e tem uma grossura, tá? Vou te mostrar como que eu faço aqui, ó. Isso aqui é uma maquininha que eu uso bastante pra cortar tecido, tá? E aí, ó, eu já tenho alguns cortes aqui, eu já fiz a medida, tá vendo? Já tô cortando, ó. E olha como que eu faço aqui, ó. É bem simples, bem fácil, bem rápido. Tem que tomar cuidado pra não cortar o fio, tá? Ó. Só que existe várias formas pra você cortar esse tecido. Dá pra você infestar, colocar folha, dá pra você fazer um montão de jeito, tá? A gente, quando a produção é pequena, a gente faz dessa forma, tá? E por que eu tô te mostrando esse vídeo? Na próxima semana, eu vou fazer um evento, Semana da Sublimação Esportiva. É um evento 100% online e 100% gratuito. Onde eu vou te mostrar qual que é o tecido que você usa, se você precisa ou não comprar a máquina, como que você pode começar a fabricar camisetas e uniformes esportivos 100% personalizados só com um computador e vender a sua marca esportiva, igual eu tô vestindo a minha blusa aqui, ó, pra todo mundo que pratica esporte na sua cidade. Em algum lugar dessa tela vai ter um botão escrito Saiba Mais. Clica lá, faz o seu cadastro, entra pro grupo do WhatsApp pra gente se ver lá no nosso evento. Que eu vou repetir, é 100% online e gratuito e eu te vejo lá. Tamo junto.